Termina neste final de semana mais uma edição da Festa da Ovelha em Campo Alegre. Um evento que tem como ponto alto, claro, a gastronomia, mas também tem programação cultural, artesanato, ou seja, atrações para toda a família. E para falar da festa, ninguém melhor que a realeza, a prefeita, secretário de turismo que estão aqui comigo para falar então da festa. Muito bem-vinda, prefeita Alice Groscoff e o secretário de cultura, Matheus Gorniak. E também já vou pedir então para você apresentar a nova realeza, por favor, boa tarde. Boa tarde, né? Primeiramente quero agradecer aí no DTV essa oportunidade de a gente trazer mais um pouco da nossa programação da 24ª Festa Estadual da Ovelha de Campo Alegre e 13ª Trilha da Ovelhama, né? Então a gente está muito feliz, está tudo transcorrendo na melhor tranquilidade, né? Com a participação inclusive de muitos visitantes, dos nossos munícipes. E isso realmente vem agregar e deixa a gente, como eu disse, muito contente, né? Porque é uma festa já tradicional para as famílias e é uma oportunidade a gente mais uma vez mostrar que a nossa Campo Alegre, além da Paraíso da Serra, tem o seu potencial no trabalho, no turismo, agregar tudo o que o nosso povo precisa, né? E secretário, assim, ó, cada vez mais a gente fica até assim com um pouco de inveja, né? O pessoal, ai, vou para o meu sítio em Campo Alegre, para a minha chácara em Campo Alegre. Então o pessoal quer ter esse gostinho, conhecer um pouquinho da cidade, essa é uma oportunidade perfeita, né? Com certeza, com certeza. De fato, as pessoas vão para lá, não só por conta da festa estadual da ovelha, para comer tradicional carne da ovelha, pratos típicos, né? Conhecer o nosso artesanato e para os shows, mas também para conhecer as belezas naturais, que é o nosso ponto forte, né? Então a pessoa está na festa da ovelha, que acontece no centro da cidade e a poucos metros tem a cascata para isso, né? 60 metros de queda de água, é um lugar maravilhoso para passear com a família, vai se sentir muito acolhido também nos pontos turísticos da cidade e não só na festa. Agora, perfeita, chama a atenção que esse ano a festa cresceu, né? Dois finais de semana é uma oportunidade perfeita. Sim, perfeita. Já é agora a segunda edição, né? Fizemos ano passado, né? E deu muito certo, tanto que esse ano também, né? A gente está muito feliz. Dois finais de semana que dá oportunidade. Quem não pôde estar nesse final de semana agora que passou, tem mais esse final de semana, né? Como eu falei, que é uma festa que realmente deixa todo mundo satisfeito e as famílias muito contentes, né? Então deu certo e vamos repeti-la e tenho certeza que será, como você falou, um sucesso como a gente está vendo, né? E essa trilha da ovelha, explica para a gente, Matheus, o que é? Então, a trilha da ovelha é feita e administrada pela Ovelhama Traio Clube, né? Então, essa trilha acontece no domingo, mas os visitantes e participantes já vêm antes também. Agora eles têm essa oportunidade de curtir a festa também, né? Então, como a gente fez essa divisão, eles, né? Divisão não, né? Essa união de forças, né? Então, deixando essa festa em dois finais de semana, eles também têm essa possibilidade de aproveitar mais a festa por ter esse evento um pouco mais voltado para eles no segundo final de semana, né? E eu perguntava para o Matheus, né? E se chover, como é que fica? Cancela a trilha? Está tudo garantido, né? Eu até comentei com ela, o pessoal até gosta, porque aí faz aquela lama e o pessoal se anima ainda mais para fazer a trilha, né? Agora, para o visitante está garantido, porque no centro da cidade tem cobertura, tem praça gastronômica, tem tudo. Perfeito, né? Isso. A nossa festa acontece no centro da cidade, a gente tem vários pavilhões, né? A gente também tem a festa agropecuária, que acontece junto no campo do futebol, onde a gente tem a exposição das ovelhas, né? Que é a nossa atração principal, né? Então, lá tem a exposição também. A gente tem duas praças de alimentação, uma na festa agropecuária e uma no pavilhão principal, junto com o palco de shows, né? Então, lá as pessoas vão encontrar uma gastronomia variada, muitos pratos à base da carne de ovelha, a frutas vermelhas, que é o nosso forte lá também. Então, assim, realmente estender o convite. Venham lá conhecer a festa, tem esse segundo final de semana ainda. Muita comida boa, muita apresentação legal. A gente tem dois shows nacionais ainda esse final de semana, gratuito pro público, né? No sábado, o show do Detonautas, pra encerrar a festa domingo, o show da Thaíde Alexandre, né? E também reforçar que nós temos uma área voltada só para o artesanato local do município. Muito artesanato de ilo de ovelha, o pelego, acolchoados, o artesanato, aquilo mimo pra você levar pra alguém da sua família como lembrança, né? E lembrar com carinho de Campo Alegre. Prefeito, eu já vou conversar com a nova realeza, mas gostaria então que a senhora falasse um pouquinho da escolha da nova realeza, inclusive da melhor idade que também aconteceu agora. Isso, isso ocorreu na sexta-feira, né? Na abertura da festa, né? Pelo qual vamos ver as nossas candidatas aqui, a rainha, né? A primeira princesa, a segunda princesa. E foi, a gente ficou muito feliz, né? Realmente, como você pode ver, elas são muito lindas, né? E a gente agradece, inclusive, tivemos nove participantes, né? Isso é muito bom, porque mostra que a cidade tem meninas bonitas. Maravilhosas, então, gostaria que você, a rainha, se apresente, apresente a nova corte. E como é que tá sendo também esse momento pra vocês? Bom, boa tarde. Eu sou, me chamo Poliana, sou a rainha, primeira princesa, a Janaína, e a Eloísa, a segunda princesa. Isso tá sendo muito bom a nossa experiência, muito legal. A gente tá sendo acolhido muito bem. E pra você que ainda não visitou a nossa festa, a gente pede pra que vá, visite a nossa festa. E peça pra tirar uma foto conosco, que nos marque nas redes sociais, com o arroba festa estadual da ovelha no Instagram. A gente vai adorar conversar com cada um de vocês e tirar uma foto com cada um de vocês. Olha, beleza, simpatia, carisma. E é legal seguir também já o arroba ali no Instagram, porque daí já vem a programação, já escolhe ali o que fazer, né? Exatamente. A gente impulsiona muito as divulgações, então toda a programação, ela tá completa nas nossas redes sociais, né? Segue lá a gente, acompanha, vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer ainda nesse segundo final de semana. Hoje a gente já tem, já retoma com a festa, com a Retreta. Então, hoje à noite a gente já tem a Retreta com bandas alemã, banda Tremel, grupos folclóricos se apresentando, né? Então, a gente já inicia hoje. E amanhã dá início a programação normal de final de semana, com bandas, atuações nacionais e muita gastronomia e artesanato local. A gente espera receber vocês lá, como o povo camporeguense gosta de receber, né? Receber bem, é um povo acolhedor, né? É assim que a gente gosta de receber. E que comida boa não vai faltar. Obrigada, boa festa, bom retorno de Campo Alegre. Obrigada. E contem sempre conosco. Obrigada. 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 Obrigada.